Olá pessoal, aqui é o Elton Carvalho do Canal Vida, sustentável hoje, já pela manhã aqui, vou mostrar pra você um passarinho, tá aqui, no cantinho aqui, ó, esse passarinho, minha vizinha aqui, na verdade, ele encontrou esse passarinho, um filhote, e não sabia como fazer, como cuidar dele ontem, e pegou, me trouxe ele, eu coloquei ele aqui na gaiola ontem à noite, hoje pela de manhã, os pais dele já estão ali na árvore, chamando ele, então vou pegar ele e soltar ele, beleza? Peço pra você que conhece nosso canal, já dá aquele like, você que tá entrando agora, se gostaram do conteúdo, se inscreva no canal, bora pro vídeo. Todo dia pela manhã, eu tiro as galinhas aqui, né, e eu solto esses francos pra eles irem pro partinho que eu tenho aqui do lado, aqui, solto ele aqui pra você ver eles saindo aqui, você vai ver a correria que vira. Sai correndo ali pro fundo ali, vambora. Vou pegar ele aqui. Peguei ele, eu vou colocar ele lá em cima, aqui, o pardalzinho. Eu quero junto com os pais dele ali. Tirei as galinhas aqui do galinha, né, coloquei as pra frente pra não ter perigo. Eu vou colocar ele aqui. Certamente aí os pais dele vão chamar ele aqui. Ele vai já... Tá junto do... Foi, bora. Tá voando perfeitamente. Tá voando perfeitamente, pessoal. Já tá ali na... Na galinha ali. Agora os pais vão ensinar pra ele aí como ele deve se comportar, beleza? Então é isso aí. Então nós já estamos aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Onde é que tá meus maracujá aqui? Aqui, cadê, cadê? Aqui. Bonito. Aqui eu tenho duas espécies de maracujá. Esse aqui tem um maracujá de corte, né? Ali pra mesa. Esse aqui é bom pra fazer o suco. Esse aí. Um vídeo curto aí só pra mostrar se eu tenho esse passarinho aqui, né? E pra conversar um pouco com vocês aí. Então, bora se inscrever no canal. Estamos crescendo aí, buscando atingir as horas necessárias para podermos monitorizar o canal. E eu dependo de você pra isso. Beleza? Se inscreve aí. Compartilha o vídeo. Força, coragem e determinação. Vamos chegar lá. Valeu, obrigado.